O carvão é um combustível fóssil, mas que tal voltar no tempo e conhecer esses fósseis que hoje iluminam a nossa casa? Bom, nós teríamos que voltar muito, muito tempo no passado, até o período Carbonífero. Isso foi cerca de 300 milhões de anos atrás, e essa é uma floresta típica daquela época, com uma árvore bem comum chamada Lepidodendro, que brotou, como as plantas fazem, tomou banho de sol, absorveu o carbono do ar, e cresceu, 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 até morrer. Mas logo foi substituída por outra árvore, que também cresceu e morreu, depois outra que cresceu e morreu, e assim por diante. Daí, depois de milhões e milhões de anos, todas essas plantas pressionadas umas sobre as outras em diferentes camadas, concentram todo aquele carbono e luz solar em uma rocha preta e dura, que chamamos de carvão. Tchau.